Aí Bruno, cheguei aqui em casa e me vendo essa aranha aqui, ó Mano, e ela tá nessa onda aqui, nesse rolê aleatório aqui, já tem uma cara já, ó Parece que ela tá fazendo essa casa na força do ódio Se liga Cara, véi, muito louco, se liga Aqui no meu rancho, aqui ó Já pode fazer o trailer do Homem-Aranha 2070 Caralho, muito louco, rapaz Se liga a perfeição aqui da aranha aqui, ó Vou colocar o nome da aranha de Cleitinho Olha lá, aí, ó Cara, muito louco, véi, olha aí, véi, perfeição aqui, ó Ela vai, vai, ó, coloca aqui, iluminha aqui pra poder fazer minha casa aqui, ó Na régua Top, rapaz, olha que fera Não, vocês precisavam ver na hora que ela começou mesmo Aí, tá quase terminando Aranha Cleitinho Quase cabana E agora eu já vou jogar umas moscas aqui pra poder Ela descansar, comer uma janta, né Pegar uns grilo ali, jogar também na terra Olha aí, cara, que fera, nunca tinha visto Acionei pra vocês aí de primeira mão Como que a aranha Cleitinha faz as casinhas dela, ó Show de bola, rapaz E agora eu já vou fazer suas coisas E agora eu já vou jogar